Vão te chapar, cuidado Bato no Big City DJ Pega na batida, vai O NB me mata, canasta, ai, tiro nata Vão bater, ai, vão bater Ai, vão bater Ai, vão bater Ai, ia, ia Vão bater, ai, vão bater Ai, vão bater Ai, vão bater Ai, ia, ia Xê, cê tá aí no bota Cê tá aí, bebê Xê, cê tá aí fumar Mano, se concentra Mano, se concentra Mano, se concentra Mano, se concentra Se você pisar Vão bater, ai, vão bater Ai, vão bater Ai, vão bater Ai, ia, ia Ai, vão bater Ai, vão bater Pega no Big para Me toca na alma Poisa 12 O NB me mata, canasta, ai, tiro nata Panate, ai, vão bater 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 Ai, ia, ia Ai, ia, ia, ia Ai, vão bater Ai, vão bater Ai, vão bater Ai, ia, ia, ia Vão bater Ai, vão bater Ai, vão bater Ai, vão bater Ai, ia, ia Plenio Music Poisa 12